Essa aula é pra você que quer se tornar um ninja do Steel Frame. Pra você acabar com o principal mito, aquela balela que você escuta de todo mundo. Aço corrói. Aço não é bom. O nosso perfil de Steel Frame, como eu falei nas aulas passadas, ele é feito de aço. Mas ele também é revestido com zinco. Se você olhar, todas as faces deles são revestidas com zinco. Legal, Helena, mas o que isso quer dizer? Por que zinco? Pra que serve zinco? Ele é um material de sacrifício. O que o material de sacrifício faz? Eu vou fazer uma analogia pra você que é um pouco mais simples, né? Vamos supor que esse meu braço é um perfil de Steel Frame. Agora vamos supor que eu me machuquei e eu cortei meu braço. Com o tempo, o meu corpo vai fazendo o quê? Ele vai fechando esse machucado e vai cicatrizando essa minha ferida. A mesma coisa acontece no perfil de Steel Frame. A gente tem os perfis e a gente tem externamente o revestimento do zinco. Quando eu arranho o perfil, quando eu furo o perfil, quando eu corto o perfil e eu deixo exposto o ferro, quando eu deixo exposto o aço que tá no miolo, O zinco, ele em pró do aço, ele se sacrifica. É como se ele fosse fechando aquela ferida, ele sai de onde que ele tá. E são micromoléculas, elas vão andando e fechando aquela área exposta que tem probabilidade de corroer. Por isso que a gente não tem problema de corrosão, tá certo? E o que é mais bacana? A gente já tem testes, a gente já tem estudos que comprovam que o nosso aço dura mais de 300 anos. Pois é, são 300 anos. Pra você saber, quem fez esses estudos foi a Votorantim Metais, tá certo? Que tem um braço, que é uma empresa que se chama Galvaniza. Até se você procurar hoje em dia, você não vai achar mais a Galvaniza, não. Você vai encontrar a Nexa. Nexa é esse braço da Votorantim que se juntou com uma empresa peruana e eles fizeram um mega estudo por 15 anos. E depois de 15 anos, eles tiveram esse teste, essa comprovação de que o nosso aço galvanizado dura 300 anos. É muito tempo, né? E aí você deve estar se perguntando, Helena, se o aço dura 300 anos, você já tem estudo, você já tem teste que comprova isso, como é que eu encontro o perfil enferrujado? E eu já vi perfil de steel frame e perfil de dragão enferrujado. Eu vou te explicar agora como é que acontece isso. Existem algumas reações. O zinco, apesar de ser um material maravilhoso que se sacrifica em pró do aço, ele é meio chatinho, ele tem reação química com alguns outros materiais. E um desses materiais que ele tem a reação química é o cimento. Então, quando eu pego o meu perfil de steel frame e deixo ele em contato com algum material que tem cimento, tipo o nosso radier, tipo um contrapiso, tipo até a própria placa cimentista, algumas vezes você pode encontrar esse tipo de problema. O cimento, junto com o zinco da minha superfície, tem uma reação química. O meu zinco, ele vai perdendo força e vai deixando espaço para acontecer a corrosão no perfil. Mas isso tudo pode ser evitado com algumas medidas, com algumas proteções, que até eu explico um pouquinho mais lá no meu curso. Mas são cuidados que você, nesse especial, também vai estar sabendo. Então eu preciso sempre do perfil galvanizado para ele durar muitos anos? Não. Existem obras de estrutura de aço que não são galvanizadas, que tem muitos anos, mais de 200 anos até. Lá nos próprios Estados Unidos tem obras muito, muito, muito antigas de estrutura metálica. No Brasil a gente também tem, mas lá eles têm mais tempo. E por que que essas obras duram tanto tempo? Existem proteções como pintura, ramerite, galvite, tem vários tipos de pintura, e que ajuda a proteger o aço. A vantagem do nosso aço galvanizado é que a gente não precisa ficar repassando a pintura, dando uma manutenção com um pouco mais de frequência. Já esses perfis que não têm essa proteção, duram muito tempo também, se tem a proteção da galvanização. Agora eu quero que você me conte. Além de que o aço enferruja, qual é o maior mito, qual é a maior balela, qual é a maior mentira que você já escutou na sua vida sobre o Steel Frame? Comenta aqui embaixo pra mim, nos comentários. Eu tô aqui e eu quero saber de você. Qual foi a maior balela que você já escutou sobre o Steel Frame? Beijinhos, tchau, tchau. 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 Tchau.